Olá a todos, meu boa noite. Está no ar mais um programa, a oração da minha noite. Aqui estou eu com o Sr. Claudio Ivano para abençoar a sua vida em nome do nosso Salvador Cristo e Jesus. Quero fazer uma pergunta para você. Está difícil a sua vida? Está difícil a sua caminhada? Ou seja, a sua vida está cheia de dificuldades, de problemas e tem-lhe sobrecarregado? Quero dizer para você, você pode se aliviar disso. E você pode se aliviar disso buscando a força, o poder de Cristo Jesus. Tudo vai ser diferente, tenho certeza disso. Há muitas pessoas que vivem sobrecarregadas. Há muitas pessoas que, até mesmo nas suas dificuldades, estão tão sufocadas que venham os pensamentos malignos de tirar a sua própria vida. Não faça isso, pelo contrário. O Senhor Jesus está à sua disposição para lhe socorrer. Quero ler para você um versículo, dois versículos, melhor dizendo, da palavra do Senhor, que vai melhor lhe fazer entender o que estou dizendo. Quero ler para você, no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 8, versículo 34, onde o Senhor Jesus diz, E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Todos nós temos sim as nossas cruzes. A cruz representava o pior pecado. E somos pecadores. Então, temos sim as nossas cruzes para levar. Mas, essa é a questão. Nós podemos levá-la só ou podemos pedir a ajuda do Senhor Jesus Cristo para nos levar. Para levar conosco, melhor dizendo, para nos ajudar. Porque ele tem o poder, ele já venceu o pecado, já venceu todas as coisas. Muitas pessoas não percebem, mas a sua vida de maldição é ocasionada justamente pelo pecado. E esta pessoa está lá, vivendo uma vida de sofrimentos, de angústias, sem entender que o Senhor Jesus pode, sim, aliviar o peso da sua cruz. Ou seja, ele pode, sim, lhe perdoar de seus pecados, ele pode lavar com seu sangue, ele pode transformar a sua vida, ele pode lhe dar o alívio e a paz que você tanto precisa. Mas há muitos que têm ignorado isso. E por ignorar o Senhor Jesus, por não querer seguir a ele, então, está lá sozinho, vivendo uma vida de maldições, uma vida de angústias e sofrimentos. Pare de sofrer, busque o Senhor Jesus Cristo, porque ele veio para isso, para nos socorrer e nossas necessidades. Ele veio, sim, nos ajudar, porque por nossa força e capacidade é impossível de nós vencermos. Então, pare de sofrer e busque o Senhor Jesus. E negar a nós mesmos é negar a nossa natureza de queremos fazer do jeito que nós queremos e da forma que nós imaginamos. E faça do jeito do Senhor. E veja como vai ser a sua vida. Veja o que diz na sequência do texto. Versículo 35. Há muitos que querem viver uma vida sem sofrimento, sem angústias, e são as pessoas que mais sofrem, porque usam a sua liberdade para fazer tudo o que acham que é bom. E não usam a sua liberdade para agradar ao Senhor, para fazer o que lhe ensina, o que lhe manda. E alguns acham que fazer o que o Senhor Jesus quer e manda é ruim, é difícil, é complicado demais, e preferem a vida lá fora. Mas olhe para a vida dessas pessoas que estão longe do Senhor Jesus como são. Qual a felicidade, qual a alegria que essas pessoas têm. E alguns, na verdade, têm uma felicidade natural, só que é uma felicidade de ilusões, que são essas mesmas pessoas, e quando menos se espera, menos se imagina, estas mesmas pessoas estão lá, vazias, angustiadas, buscando a sua felicidade nos vícios, buscando a sua felicidade em tantas coisas, e muitas delas tiram a sua própria vida. Só o Senhor Jesus pode, de fato, salvar a nossa vida. Ele pode, não só nos garantir a eternidade, como ainda aqui, uma vida de bênçãos. Ele pode salvar você. Salvar é tirar você desta situação de maldição. Salvar você é tirar você desta vida maldita que você se encontra. E se você está bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continue seguindo a Ele. Porque qualquer que segue ao Senhor Jesus Cristo é abençoado. Qualquer que nega a sua vontade para fazer o que o Senhor ensina, este vive de fato e verdade, em paz e feliz. Este tem, sim, as bênçãos de Deus nos céus e da terra, porque o Senhor assim garante. E aqueles que simplesmente não querem seguir ao Senhor Jesus, veja que o Senhor Jesus estava dizendo para a multidão, aquele que quiser me seguir, porque é uma escolha que nós temos que tomar todos os momentos de nossa vida. seguir ao Senhor, ou seja, ouvir a Ele, fazer o que Ele diz, ou seguir o nosso próprio caminho. Quando ignoramos o que o Senhor Jesus diz e seguimos o nosso próprio caminho, sim, o pecado, ele tem a força. Está escrito em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o salário do pecado, muitos têm amargado viver ele. Mas você pode livrar-se disso, recorrendo ao Senhor Jesus Cristo, buscando nele a sua salvação, a sua libertação, a sua bênção. Ele mesmo diz, no nome dEle, nós podemos, sim, o que quisermos. Tudo o que pedirmos ao Pai em Seu nome, Ele mesmo garantiu que nós vamos alcançar. Mas quantos não entendem isso? E se você não estava fazendo isso, comece a fazer. Pare de sofrer, repito, e busque sim a salvação em Cristo Jesus. Busque seguir ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, ouvir as palavras dEle e ouvir as palavras do Senhor Jesus significa ouvir o que os pastores, os servos do Senhor Jesus estão lhes ensinando. Porque muitas pessoas dizem, eu creio em Jesus, eu sei que Jesus é poderoso, mas eu não quero ir para a igreja, eu não quero pedir oração a um pastor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Fique à vontade, faça do jeito que lhe parecer melhor. porém, seguir ao Senhor Jesus é fazer justamente o que Ele diz, ir à igreja, pedir oração sim a um pastor, um servo do Senhor Jesus, porque está escrito, certamente o Senhor não fará coisa alguma se antes revelar os seus servos. Então, o Senhor Jesus, Ele ilumina sim os seus servos para lhe abençoar, para lhe ajudar em suas necessidades. Mas muitos não entendem o que é seguir ao Senhor Jesus. É você estar assim na igreja, é você confirmar a sua fé, dando o seu sim para o Senhor Jesus Cristo e confirmando a sua fé através do batismo. Há muitas pessoas que ignoram essas coisas. Eu creio no Senhor Jesus, eu sei que Ele é poderoso, mas não faz o que Ele diz. Tudo bem, nem Deus, nem o próprio Senhor Jesus, Ele impôs, absolutamente nada. Veja que o Senhor Jesus disse aquele que quiser me seguir. Então, Ele deu a condição de que negue a sua vontade e comece a fazer a dele. E aí, tenha certeza que a cruz, ou seja, o pecado que está sobre nós, Ele vai sim nos ajudar a se livrar dele. Ele vai, melhor dizendo, nos livrar do pecado. e você vai ver sim que a sua vida vai mudar. Ele vai ver sim que, Ele vai mostrar sim, melhor dizendo, que aqueles que confiam nele jamais vão ser decepcionados. Mude a sua vida. Siga o Senhor Jesus Cristo. Siga o servo do Senhor Jesus, que naturalmente você vai estar seguindo Ele. E prove como a palavra do Senhor diz, o quanto o Senhor é bom. eu vou fazer uma oração abençoadora por você agora, vou consagrar esta água. Tenho mais do que certeza, você que está oprimido com algum mal, você que está vivendo uma vida que você mesmo já em muitos momentos já declarou que isto não é vida, você vai ter a vida sim. Pelo Senhor Jesus Cristo, você vai ver que a sua vida vai ser uma vida de paz, uma vida de vitórias. Siga Ele, dê ouvidos ao que Ele ensina e tenha certeza como Ele diz, você vai ganhar a sua alma, a sua eternidade, a sua vida e ainda que você vai ter o melhor. Vamos fazer nossa oração agora. Meu Senhor e meu Salvador Cristo Jesus, eu antecedo o Senhor por estes que me assistem agora, Senhor. Que o Senhor meu Jesus vos ilumine, Senhor, vos conceda a sua paz. que eles enxerguem meu Senhor Jesus Cristo como o Senhor disse, que aqueles que te seguem são livres do poder do pecado. Aqueles que te seguem Senhor Jesus Cristo são abençoados. Aqueles que te seguem meu Senhor Jesus de fato estão ganhando a sua vida verdadeiramente. Não só a eternidade, mas ainda aqui o Senhor vai sim arrancar-os deste mar de escuridão, de sofrimento, de derrotas, de fracassos. Ah, meu Senhor Jesus Cristo, ilumina, Senhor, a tantos que necessitam do Senhor. Faz com que enxerguem, Senhor, verdadeiramente. E só no Senhor nós temos acesso ao poder do Pai, só no Senhor nós temos a verdadeira salvação. Que toda ação do mal contra a vida destes que insistem agora seja repreendido. Para que se saiba, Senhor Jesus Cristo, que Tu és o mesmo de sempre. Ilumina-nos agora, Senhor. e faz milagres em Sua vida cura doente. Abençoa este que estava oprimido pelo diabo até com pensamentos perturbadores de tirar a Sua própria vida. Abençoa este, Senhor, que está numa vida de escassez, de amarrações, que não consegue de repente nem alcançar as coisas mínimas para o Seu sustento. Ah, meu Senhor Jesus, faz milagres acontecendo. para que se note, Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso e é o mesmo de tempo, o mesmo de todo o tempo, melhor dizendo. Que todo o mal contra as suas vidas seja repreendido agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, saia. Consagre esta água, Senhor. Coloca nela a virtude de Teu poder e ao tomar desta água, Senhor, o Teu povo. O Teu povo seja agora livre, abençoado, sinta a Tua paz e veja, Senhor, o que o Senhor é capaz de fazer em suas vidas. Toma da água agora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Não lute sozinho. Para isso, existe a igreja, os pastores, os servos do Senhor Jesus para lhe socorrer em suas necessidades e glorificar o nome do Senhor Jesus. Torne o Senhor Jesus Cristo centro da sua vida e tenha certeza que desta forma você será feliz. Siga o Senhor Jesus. Dê ouvidos a Sua palavra. Siga as palavras dos servos do Senhor Jesus e tenha certeza que a sua vida vai ser abençoada. Tenha uma noite tranquila e de paz para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.